Oi pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Mima e hoje a gente vai fazer uma receita de sorvete de banana. A gente vai fazer a receita bem básica, que eu super faço aqui em casa, um monte de gente me pergunta como fazer e é bem simples. Depois que a gente faz essa receita, a gente pode adaptar ela pra fazer esse sorvete com vários sabores. Então dá pra misturar com frutas vermelhas, com morango, com framboesa, com amora, com mirtilo, pra fazer sorvete desses sabores, dá pra misturar com cacau em pó e fazer um sorvete de chocolate, dá pra misturar com pasta de amendoim e daí fica um sorvete de banana e pasta de amendoim. Enfim, tem N variedades e todas elas ficam muito, muito, muito boas. Outra que eu também gosto bastante é misturado com cubos de manga congelados. Eu congelo os cubos de manga e daí eu basto tudo junto no liquidificador, a banana congelada e os cubos de manga e fica uma delícia. O ingrediente desse sorvete basicamente é bananas congeladas, que a gente tem que congelar sem casca, tá? Não dá pra congelar a banana com casca, porque senão é uma eca, não tem como descascar, a casca gruda porque tá congelado. E aí no processo de tentar descascar, a banana já descongelou. Outro ingrediente que eu uso junto é um leite vegetal. Hoje eu vou usar um leite de amêndoas, que já tem receita aqui no canal, a gente vai deixar o link aqui pra quem quiser buscar. E eu uso o leite só pra ajudar a bater, assim, pra dar um liquidozinho e ajudar a bater no começo. E o leite dá uma cremosidade especial, mas vocês também podem usar água, se vocês quiserem, pra ajudar a bater. Ou o leite de coco, ou até um leite feito rapidinho na hora, diluindo pasta de amendoim com água. Então vamos lá. A minha dica pras bananas é, normalmente, congelar ela inteira. Eu acho mais fácil congelar ela inteira, e daí depois, antes de bater, cortar nos pedaços. Tem gente que prefere congelar a banana já cortada em pedaços. Eu não acho isso muito bom, porque senão, vira uma pedra de um monte de pedaços de banana, e tu não consegue separar eles, e aí é um parto pra bater. Então assim eu acho mais fácil. Eu congelo a banana inteira, e aí eu corto ela antes de bater. É super fácil de cortar, eu juro. Parece que vai ser difícil, porque as coisas, quando congelam, ficam muito duras. Mas como a banana tem bastante açúcar, e não tem tanta água, é bem fácil de cortar. Não tem medida não, tá? Eu coloco, assim, tipo, um pouco de leite, uma virada, assim, de leite. E aí, se precisar mais, depois, conforme estiver batendo, eu coloco. A questão do sorvete de banana é que tem que fazer pausas, enquanto a gente tá batendo, pra ajudar com uma colher. Tá, não precisa ser necessariamente uma colher, pode ser uma espátula também, mas pra ajudar com alguma coisa. A gente tira das bordas o que já tá bem batido, e vai colocando mais pro centro, assim, os pedaços grandes que ainda estão aqui. No meu caso, como eu tenho o batedor do liquidificador, essa etapa de ajudar com uma espátula ou com uma colher, ela não é tão necessária. Mas pros liquidificadores que não vêm com isso aqui junto, essa etapa faz muita diferença, e na maioria das vezes, é o que ajuda a não sobrecarregar o liquidificador. Pronto. Olha só. Ele fica super cremoso, e é só a banana mesmo, que dá essa consistência. Então agora vamos servir o nosso sorvete nesses copinhos bonitinhos, porque vocês sabem que eu gosto de fazer as coisas bonitinhas. Eu vou decorar o nosso sorvete com umas camadinhas de framboesa congelada. Colocar também um pouquinho de açúcar de coco, porque ele tem um gosto de caramelo muito bom. E por último, um pouquinho de castanha do Pará, uma farofa farinha de castanha do Pará. E estão prontos os nossos potinhos de sorvetinho. Coloquei umas florzinhas pra ficar bonitinho. Flor comestível, né? Amor perfeito é o nome dessa. Não tem erro, né? Ainda mais com o açúcar de coco e a framboesa, que eu sou apaixonada pelos dois. Fica tudo de bom. Essa foi a nossa receitinha de sorvete de banana. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham percebido o quão simples é fazer esse sorvete. E a partir disso, usem a criatividade de vocês pra criar todos os sabores de sorvete de banana que vocês quiserem criar. Deixem aqui embaixo nos comentários dicas, sugestões, críticas, construtivas, enfim. O que vocês quiserem falar e o que vocês quiserem ver aqui no canal, podem deixar ali. E é isso, muito obrigada por assistir. Me marquem se vocês fizerem as receitas pra eu ver. E até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho